Muitas vezes, para Deus cumprir aquilo que Ele prometeu, a gente precisa mudar. Mudar, nós precisamos mudar. Mudar a forma de pensar, às vezes mudar de ambiente, mudar realmente de território, como nesse caso aqui. Mudanças são necessárias para que a gente avança, cresça, progrida e evolua, sai. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Principalmente quando você muda obedecendo uma direção de Deus para a sua vida. Gênesis capítulo 12, a partir do verso número 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, ou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Eu quero chamar sua atenção para o início desse texto. Ora, disse o Senhor a Abraão. Uma das coisas que Abraão tinha e que eu e você, nós precisamos ter, é sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deus sempre está falando. Deus fala usando as circunstâncias. Deus fala através de um sonho. Deus fala através de uma palavra profética ministrada por alguém. Deus fala através de uma criança. Deus fala através de um conselho de um ancião. Deus sempre está falando. A grande questão é que nem sempre, eu ou você, nós, temos sensibilidade para ouvir a voz de Deus. É impressionante, quando você estuda a história de Abraão, você percebe uma sensibilidade que ele tinha para ouvir a voz de Deus. Você é uma pessoa sensível à voz de Deus. Mais uma vez, Deus fala com Abraão. E diz, sai da tua terra. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E vai para a terra que te mostrarei. Deus estava desafiando Abraão para uma mudança radical. Presta atenção. Deus estava desafiando Abraão para uma mudança radical. Mudar é sempre muito difícil. Eu já mudei várias vezes. Lá na cidade de Santo André, eu mudei três vezes. Aqui em Bragança, eu mudei também três ou quatro vezes. Ao todo, devo ter mudado umas oito, dez vezes durante o tempo que eu estou casado. E toda mudança gera tensão. Toda mudança gera crise, quebra algumas coisas, você perde outras. Mudar sempre é um grande desafio. Porém, qualquer pessoa que quer crescer, avançar, progredir e evoluir, precisa aceitar a ideia de mudar. Nesse caso aqui, onde é que Abraão estava? Abraão estava em Ur dos Caldeus com seus pais, sua família, com os seus negócios, seus empreendimentos. Ele estava vivendo muito bem e confortavelmente. De repente, Deus chega e convida Abraão, desafia Abraão a mudar. A mudar. Agora, preste atenção que há uma promessa ou algumas promessas de Deus para ele. Só que estas promessas estavam condicionadas à mudança necessária. Ó, sai da tua terra, sai. Aí diz assim, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Ou seja, Abraão, você quer que esta promessa se cumpra na sua vida? Então, mude. Sai, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais. Abraão, olha, eu quero fazer de você uma grande nação, mas você tem que mudar. Eu quero te abençoar, mas você tem que mudar. Eu vou engrandecer o teu nome, mas você tem que mudar. Você vai ser uma bênção para outras famílias e nações, mas você vai ter que mudar. Preste atenção. Para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, muitas vezes é necessário nós aceitarmos a mudança. E neste caso aqui, Abraão teria que deixar a zona de conforto. A sua terra, os seus parentes, a casa dos seus pais. Essa mudança era uma mudança radical. Era uma mudança territorial. E muitas vezes a mudança não é de território, mas é de comportamento, é de postura, de mentalidade. Sai da tua terra. Ou seja, para você ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, você tem que abrir mão da zona de conforto e se lançar em direção a uma terra que Deus ainda vai mostrar. Que coisa extraordinária. E o texto diz, no verso de número 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Talvez, talvez não. Era exatamente por causa disso que Abraão se tornou o pai da fé. Vou repetir. Foi exatamente por causa disso que Abraão se tornou o pai da fé. Primeiro, ele tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Segundo, ele tinha fé para obedecer o que Deus havia falado. É para sair, verso de número 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Por ventura, Deus não parou você aí para me ouvir hoje, porque Deus está desafiando você a sair da zona de conforto. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu quero que essa palavra do Senhor fique no seu coração. Preste atenção, para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de Abraão, foi necessário ele aceitar mudar. Aceitar as mudanças e todas as suas implicações. Você está disposto a obedecer a voz de Deus e a voz do Espírito Santo e mudar naquilo que for necessário? Eu quero orar com você e eu quero orar por você. Hoje eu quero orar por você que precisa de uma resposta. Coloca aqui, qual é a área que você precisa de uma resposta? Em que área você está precisando que Deus se volte na tua direção e te responda? Coloca aqui o seu pedido, a sua necessidade ou o nome da pessoa para a qual você quer que nós estejamos orando hoje. Dá o seu like, dá o seu like. E não deixe de visitar o meu site, amofamilia.com.br. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos Deuses e Senhor dos Sembóis. Quantas pessoas, Senhor, precisam aceitar a mudança para ver a tua palavra se cumprir na vida delas? Quantas pessoas estão acomodadas na sua zona de conforto e, por isso, não tomam posse daquilo que o Senhor já disse que é para elas, já disse que é delas? Pai, que assim como Abraão, que nós tenhamos sensibilidade para ouvir a tua voz, que nós tenhamos fé e coragem para obedecer a tua palavra, a fim de que, assim como aconteceu com Abraão, aconteça conosco. Nós queremos, sim, que o Senhor engrandeça o nosso nome, que o Senhor nos abençoe e que nós sejamos uma bênção e que, através de nós, muitas e muitas famílias sejam abençoadas. Pai, eu quero orar agora por todas as pessoas que precisam de uma resposta. Por todas as pessoas que precisam de uma resposta da tua parte. Resposta em relação ao trabalho, em relação à igreja, em relação à família, em relação ao namoro, noivado, casamento, em relação a uma promessa feita por alguém, ah, Senhor, dá direção, discernimento, sabedoria, paz no coração, maturidade para esperar. Senhor, eu abençoo este homem, eu abençoo esta mulher, eu abençoo esta casa, eu abençoo este lar e esta família, esta igreja, esta empresa, e eu abençoo os teus filhos com toda a sorte e bênção, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar. Antes de sair, dá o seu like e se inscreva no meu canal. É muito importante que você se torne um membro do meu canal, ok? O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus.